SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Fazendo parte da estrutura do Carnailha e Carnaboi 2020, a Secretaria de Saúde de Parintins lançou a campanha Sangue Folia. O legal é doar. O objetivo é coletar pelo menos 100 bolsas de sangue para atender a demanda no período carnavalesco na ilha. O Banco de Sangue de Parintins está recebendo todos os tipos sanguíneos. Neste ano, a Sença adquiriu uma câmara frigorífica maior para a estocagem das bolsas até o carnaval. Atualmente, o banco conta com menos de 100 doadores ativos e espera aumentar esse número com a campanha até o carnaval. Para ser doador, é necessário ter boa saúde, ter acima de 18 anos e pesar acima de 50 quilos. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. E Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. E Nissan Tropical